Qual foi a primeira Sark? Fala aí galera do canal T-Dark E estamos aqui com o LP e o nosso novo amigo que eu esqueci o nome agora, mas eu vou lembrar alguma hora Kobe, eu acho Kobe Acho que é Kobe Estamos aqui para continuar a história de Shiryu E a história dos 5 picos antigos E a história com menos adrenalina que eu já vi É, mas é uma ótima história LP, qual o seu grande opinião sobre o jogo do CDZ por conta que quando ele faliu? Cara tipo, a despedida foi legal, mas tipo... Eu tipo, quando começou o negócio de que ele tava falido, que ia fechar Ah, eu tipo, eu já tava, eu já tava antes do comentário, eu já tava, eu sabia que isso ia acontecer com a administração porca da ONGAMES Daí eu tipo, eu só confirmei quando eles fizeram aquela última semana que todo mundo tringou tudo É Foi um choque pra mim Eu também sabia, mas pelo menos nós usamos as armadilhas de Hades e procedam por 10 minutos Ah, mas se lançarem a de Hades nesse jogo aqui Cumprimentem o novo senhor do submundo E o novo senhor dos mares também, se lançarem a de Poseidon Vão lançar junto É irônico eu falar o novo senhor do negócio, se eu jogo com conta feminina, mas... Que conta é o cara que joga? L.P. O que você acha da... Nesse negócio senhor dos mares... Você acha que a armadura de panseidon ficaria legal em você? L.P. Assim como eu acho que a armadura de Hades, a Hades ficaria de boa em você L.P. Obrigado L.P. Ambas são ótimas opções que eu usaria as duas L.P. Até a de Atena eu usaria, só que o problema é que ela é pra suporte L.P. E eu não sou um bom suporte L.P. Né, Andromo Netitano L.P. Eu faço meu trabalho muito bem, sabia? L.P. Eu faço meu trabalho muito bem, sabia? L.P. Eu faço meu trabalho muito bem, sabia? L.P. Eu vou ignorar que eu vi isso L.P. Eu luto igual Kratos L.P. E agora temos que falar com um cara de Rosano L.P. E agora vamos... L.P. Ah não, meu... L.P. Ah não... L.P. Puta que pariu L.P. O Japa tem que ser tudo preso no manicômio L.P. Se você for mandar uma foto de hentai L.P. Hentão L.P. Ou qualquer coisa de hentai L.P. ou qualquer coisa que for relacionado a você, entendeu? L.P. E aí, drovões, estamos em um vídeo L.P. E aí, galera? L.P. Aquela boneca L.P. Cowboy L.P. é um menino L.P. e eles criam versões femininas de personagens masculinos L.P. A UD, a BUS L.P. Qualquer pessoa que escreve uma personagem feminina L.P. já tá gravando L.P. Sério? Não, sério L.P. Sério? L.P. A Carta L.P. Tava na hora L.P. A primeira vítima L.P. da que? L.P. que eu vou mandar uma imagem Se eu não me mando na imagem, é porque a carta não tem nada de provocante. É o que? Amanhã, gente, o que vamos fazer a série de controlações funcionais, né? Eu nem pensei nele ainda. Estamos com tudo pronto já, todas as malas prontas, tudo arrumadinho. Ah, é a chart? A primeira vítima, eu nem vi pra mim, quero pesquisar a fita. Mas você tem que ter uma ajudante, tem que proteger uma moda, tem que proteger um racional, ou eu não perdoe. Opa, canário negro, aí sim, essa aqui veio pra mim. Ok, arqueiro verde. Não, é corno verde mesmo, depois disso. Dando erva para uma águia, parte 1. Conversando com o filho. É só canário negro, não abrir a boca que tá de boa. Na verdade ela pode falar normalmente, cara. Eu sei, eu tô zoando, animal. Ok, animal. Eu vou sair aqui agora. Beleza. Cara, eu quero ver, até eu chegar na última página, eu acho que eu vou passar brincando a mil cartas na pasta. Imagina só quando você chegar e encontrar, sei lá. Imagina só se alguém pegou a sua querida, não vou falar o nome da sua hoste fã favorita, e fez aí. Meu, essa foi a primeira que eu fui atrás. Acabei de achar. Eu sei que isso é estranho. Mas sim, eu acabei de achar e adicionei a pasta à versão terminada do Ramo. Acabei já achar. Eu sei que isso é estranho, mas sim. Deveria repensar nos seus assuntos. Tipo, te respeitamos de boa, só que... Como você sabe, que tá uma... Que tá uma chuvinha de água quente? Que tá? Que tá uma chuva de água quente, bem quentinha, durante o amor? Se f*** ele, que é tipo... Por quê? Por que será que é melhor? Mas, realmente, sem o... Minha nacionalidade que ela faz, o cara que tem um porco ou... O ramo, porque o ramo é para entidades marciais. É, mas ele tomou uma surra. O cara só perdeu, porque eu estou... Estou ficando como o homem menino e o indígena com patinete, mas ele é mulher. Dá para pra isso, se fala pra você mesmo. Talvez um porco, então. Porque, como eu falei, o ramo é um aprendido. Não é um método em artes parciais. Se o porco tiver mais estudo em artes parciais do que ele... Os dois são iguais, cara. Cara, o Hyoga... Às vezes o Hyoga ganha. Às vezes o Rama ganha. Não, na verdade o Rama ganha só porque ele cai na água geral e ele fica colocando o... O nosso porco, mas ele não... Não, cara. Tem vezes que o... Não, cara. Tem vezes que o Rama ganha na moral. Na moralzão mesmo. É, isso é verdade. Isso já aconteceu mesmo. Não estou se lembrando, mas já aconteceu. Muitas vezes, cara. É, mas o Hyoga ganha também uma porra também. Cara, o placar está colado entre os dois. É. Eles são tipo o Ikki e o Seiya. É, não. É, não. Quem entrou na call? Seria mais Seiya e Shiryu. Aí seria mais você. E aí, quem entrou na call? É. Não é eu. Eu ia botar um Seiya, né? É. O que pode acontecer sempre é o Ikki fez uma tarefa toda virtual. Não sei se você não... É. Eu me refiro, pessoal, a que eles são tipo de rivalidade. Não nível. Na verdade, o Ikki não tem rivalidade com ninguém. É, eu queria que o Seiya e o Seiya e o Seiya. Tá, eu vou pegar uma melhor então. Gary e Ashi. Aí está tanto rivalidade. Aí sim, agora passa o Seiya. Exatamente. Eles são tipo um Gary e um Ashi. Só que a diferença é que um deles não tem que pegar pokémons. Um deles só tem que pegar uma chuvinha pra dizer Oi, eu tenho poderes. Ah, não tem bom. Não, agora... Agora eu esqueci que é tipo um meme. Tipo, é engraçado porque tão trágico que é isso. O Ashi ligando na mãe dele depois da liga. Daí a mãe dele pergunta. E aí, como é que estão as novidades? Daí o Ashi fala. Eu perdi a liga, mãe. Tá, e as novidades? Eu perdi a liga, mãe. E aí Ok, amigo trabalhador Talvez Agora eu vou perguntar, perguntar, fazer uma pergunta Alguém sabe como é o nome da mãe do Jumbo? É Nicole É Nicole Os caras não perdoam nada É MILF, cara É MILF Se você procurar caquinha, aí tem Só por favor, não faça isso Eu não estou fazendo pesquisa avançada, eu só fui na página inicial e estou avançando até a última página Eu quero ver o que eu vou encontrar até chegar na última O que tal você não encontrar, tipo, sei lá, a probabilidade de um novo, de uma nova continuação de um universo? O que? O que? Para gravar 10 Claro VR7 amanhã, VR7 depois, VR7 sempre VR7 pra mim, que uma gostosinha É demais, é... O que vai vir com o que fez o avançar com o que que já dá É, eu sei O que vai vir com 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 a mão? Ah, agora... Apoio. Desenha bem. Então por que você não desenha o Batmóvel? E aí? Nada. Ah não. O que você発igou? Boa noite. Boa tarde. rias. Precisa hora em los minutos. Eleminha o Sekishiki do dragão. Nunca vi esse dragão. Tite, vocês acham que o CDZ pode não? Sim. Pessoal, quem se lembra do CDZ originalzão, downgame, se lembra dos cabeçudinhos. Bem, uma recomendação que eu vou falar. Nunca pegue o dragão negro se você for um andróida. Tente trocar com alguém, por outro, sei lá, tipo, qualquer um, por conta que ele dá muito ataque de terra. O que ele ajudaria em mim? Não sei. O dragão negro normal da trilha. É, aquele dragãozinho negro. Lembra aquele mascotinho que era no dragão negro? Ai, ai, eu acabei de achar que cinco personagens que tipo... Eu conheço, eu sei de onde, o que elas são e de onde elas são. E daí, se eu mandar no... No imagem, vocês vão ver aqui. Eu não tenho mais óculos. Hum... Agora eu tenho que falar com o... O... Não, falei oco, hein, pessoal. Falei oco. Não, o oco é o nome do Leiru. E ficou aqui no Brasil. Tipo, o nome ficou mais estranho, né? Mas Leiru é um nome horrível também. Já faz tempo. E agora, temos que ir para o Ranjo do Destino e não ler nenhuma merda que o Shiryu fala, por conta que é só a missão e um pouco da história, coisa que não faz nenhum sentido. Eu só tenho que agora, girar um mecanismo. Não, acho que o Reiru foi, em caso, já melhor que o Oco. Mas, cresci falando o Oco e realmente eu gosto mais de Oco. No nome. Ah, não. Puta que pariu. Ah, não. Ah, sabia que Innocentia... É... Evolution. O que foi? Eu vou pular essa. Número 3. Ah, zumbi número 3? Não. Número 3 e um outro desenho. Qual? K... M... D. Ah, não. Tá. E vê só... Eu esqueci o que eu estava falando, mas... Sério, pessoal. Uma coisa interessante desse jogo é que vocês podem, provavelmente, se perder no meio dele. Galera, eu queria falar sobre o que vocês... E o balançado, o balançado, se deram novamente a madura de Deus? Isso se já não lançou. Isso. Galera, está no momento do Reforço. Ah, eu lembrei. Vocês sabiam que no Evolution, quando ele foi lançado, aquilo lá que foi fechado, o cara tinha trocado o nome para Oku do... Nego? Em todos os modos, foi trocado para Oku. Entendi. Por que ele não ficou? Não, eu achei interessante, cara. O cara prestou atenção nos detalhes ainda. É... E essa troca de nomes não foi ruim. Na verdade, ele só vai a troca de nome mesmo. Os dois personagens, tecnicamente, é a mesma merda. A mesma coisa de você se chamar Gilberto e o outro de se chamar Gilmar. Ah, não, 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 não. Tem coisa muito errada aí. Até a Dora. Dora, 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 fudedeira, Dora. Sempre pegando, fica aqui, sobra. Não, pra mim, o meme que define a Dora aventureira. É um meme. Cega. Que tipo... Não. Que tipo de aventureiro só anda por lugares mapeados? Outra coisa. Ah, pessoal, vocês notaram que o nosso amigo Cody tem uma voz parecida com um membro antigo? Não falem o nome aqui, pessoal. E não, ele não é o mesmo. Ok? Ok? Quem adivinhar quem é... Ah, realmente, tava na hora. Que voz ele lembra, pessoal? Quem se lembrar da voz dele, me avisem, ok? Por conta que é muito fácil saber qual voz que ele tinha. Dica especial de Natal. Ok? Ok? Não falem. Enquanto isso, vamos ver o modo história. Tava na hora dela aparecer aqui, que eu acabei de achar... Plecaracinha. Não, é... Foi mal, hein? Mas acabei de achar aqui a cara. E ele se casou com outra. É, eu sei. Só que, né... O primeiro... O primeiro amor dele foi a que a cara, né? Sabe, mas cara da morte, você primeiro começou agindo como babaca, continuou um babaca e só fez coisas de babaca. Eu sei que você é tão forte quanto o Saga, mas puta que pariu. Literalmente, é babarquismo hoje, babarquismo amanhã, babarquismo pra sempre. Não, mas vamos falar da verdade. A cara da morte teve a redenção dele na alma de ouro. É, no SOG, né? Sim. Mas antes disso, ele e outros cavaleiros de ouro eram bostas. Na verdade, também ele atacou a Shunhei. Eu vou falar um meme. Ataque a esposa do protagonista... A parte é... Espera, espera. Ataque a esposa de um dos protagonistas ou alguém que ele ama. E você vai ter uma fúria! É... Tipo... Não, toca na minha pulma! Não, toca na minha pulma! ... 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 utilizando o Undying Pose, que ele virou uma estátua imóvel e se mexe flutuando. Eu vi o Oku e o Shiryu usando isso. Mas é sério, o Máscara da Martimba é um babacão mesmo, e perdeu pela burrice dele mesmo. Ele fez um dos erros clássicos de vilão. Ó, ele fez um... Não, 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 não. Ele falou a matar você e a Shiryu, você ficaria junto para sempre. Está bem, se quer dizer isso. Não, acho que foi o contrário. Realmente, você vai contar. Ele fala isso mesmo. Acho que ele falou o contrário, Shiryu e você. Ele ataca, ele ataca, ele ataca a Shiryu, fica chateado lá de a traibória, e ele fala, não se preocupe, eu falo algo parecido. Eu vou te mandar para o encontro dela logo mais. É, pode conhecer. Ele disse que você lavando que ia matar o Shiryu, aí falou, bom, vamos ficar sozinho, vamos matar aquele ano para ficar com ele. Uhum. Aí outra coisa, no... Aí ele fez... Ele estava despertando a folha do dragão, quando o Shiryu caiu, na real, que a mãe parecia ter morrido mesmo. É, aí o Shiryu ficou putão. Não, 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 ela é a calma só, tipo... Shiryu acredita. Em aquele momento, foi necessário, o Shiryu vencer a luta. É, e outra coisa que foi bem interessante naquela cena, realmente, uma coisa que eu adorei, quando o Máscara da Morte foi derrotado, a armadura dele saiu dele, e ele acabou sendo derrotado por conta que não só a armadura negou ele, como extra, o sétimo sentido de Shiryu era superior ao dele. Ou seja, naquele momento, só naquele momento, ele aprendeu, ele conseguiu soltar o sétimo sentido. O fato de ele ter conseguido soltar o sétimo sentido naquele momento que ele está aprendendo... Ele não dominou naquele momento. É, tanto que os Bronze Boys apanham pra caralho antes de cada luta de Cavaleiro de Ouro, porque se eles já estivessem aprendendo os combates... Se eles tivessem o domínio do sétimo sentido, quer dizer... É, se eles já estivessem o domínio... Muitas vão teriam grafos agora. É, tipo... Casa de Ares, obrigado por arrumar. Casa de Touro, ai, nossa, aprendi o sétimo sentido. Casa de Gêmeos, tchau. Casa de Câncer, tchau. E continua. Certo. Eles realmente, realmente foram... Isso é fato. Eles realmente foram conseguir o domínio, no sétimo sentido, só após Poseidon. Exato. E nem... Acho que no meio de Poseidon, na verdade, eles estavam conseguindo. Não. Eu não falei que eles dominaram, criatura. Eu falei que eles estavam conseguindo. Tipo, de Poseidon... É, foi tipo, de Poseidon pra frente. E eles dominaram 100%. Exatamente. Não foi no meio de Poseidon, não. Não, eles estavam conseguindo, criatura. Trovan, eles estavam conseguindo. Nota que a cada batalha que eles aparecem com as armaduras ficando de ouro, a cada batalha que o C e os outros aparecem, as armaduras ficavam mais tempo com o formato de cor dourada. A forma dourada, é. Aquilo é tipo um sinalizador. Eles só dominaram depois. Ah, você falou que... Cara, o que... Cara, aquilo é tipo... É que eles estavam conseguindo. Na saga do... Ah, a saga do 40. Eu sei. Eu estou falando o seguinte... Na verdade, o que os fãs consideram que foi o ponto, tipo... Desse ponto em diante, eles já tinham o domínio 100% do sétimo sentido... É... A... Após o muro das orientações. Uhum. Nesse caso que eu estou falando o seguinte, Trovan... É que eles estavam na garra de loading, cara. Na parte de loading. O oitavo sentido. É. Não, na verdade... Na verdade, eles já estavam no oitavo sentido. Você já viu o ará aqui. Sim. Então... Na última batalha contra Poseidon. Ou seja, quando eles lutaram contra Poseidon... Eles já conseguiram dominar. É, eles não... É, eles não estão falando... Eu não estou falando que eles estão dominando. É, eles estão falando... Que eles já mostravam ter um controle melhor do sétimo sentido. Melhor do que... Do que no começo. Eu sei. É tipo o abate... Eu vou traduzir para quem está assistindo. É tipo o abate SP. Ah, Trovan. É tipo o abate SP do jogo, pessoal. É como se o domínio deles fosse em relação a barra de SP nossa aqui do jogo. Quando eles terminaram a saga de Poseidon... Eles estavam tipo com a barra no, digamos, nível 90. Ou seja, o sétimo sentido não foi totalmente travado. Mas... Ainda tinha um certo controle. Como se fosse um boost que eles poderiam utilizar. Sim, eu já entendi isso. O outro robot não entendeu. Tipo, eu já entendi que tu quis dizer que ele já tinha um domínio melhor. E que é como se eles fossem um novato que tinha acabado de despertar. Ah, tá. Entendi. Ele falou que já tinha dominado já 100%. Não, 100% não. O que a gente não entendeu é errado. Ele não falou nenhum momento que eles terminaram 100%. Eu entendi isso. Eu entendi 100%. Ele falou que se fosse o domínio melhor, eles já mostraram que é um domínio melhor. É, tipo uns 80% ou 90% mais ou menos. Eu entendi. Eu entendi que é 100%. Eu entendi. Então, eu escutei errado. É, foi, foi. Eu escutei errado. É, eu escutei errado. É, eu escutei errado ali. E eu assumo... Por que é o gato da vizinha? Às vezes ele se compõe entre o outro. Com certeza. Efeito Mandela. Ele está latindo para te abrir a porta. Você acha que eu estou solgado? Que foda-se. É o mais velho aqui de casa, que é o Fincher Macho, que está latindo para a minha mãe abrir a porta e sair grindo com ela. O cachorro folgado, a porra. Não vai para mim. Ela falou que não. Só que ele não desiste. Ele está lá latindo na janela do quadro da minha mãe, até agora. Ela falou que não tem nada que se lembrar. Ela falou que não tem nada que se lembrar. E ela falou que não tem nada que se lembrar. Nós temos a resposta para a minha mãe. E a sua filha te desistiu. Para a minha mãe. E o lixo. E o lixo. Morreu. E o lixo. Mas, o que é que tem que estar com a marca? Eu não sei. Ah, eu nunca soube disso. Eu estou por fora, tipo, desde que virou para 2000, desde o mundo do milênio, eu vi que o mundo não acabou, então foda-se. Inclusive, o mundo milênio humano nunca saiu. Tipo, esse banco deu tanta, tipo, por isso que até hoje eu lembro do milênio. Deu tanta gente falando do mundo do milênio, que não sei o quê, que não sei o quê, que criaram até um Digimon em cima disso. É, milênio-mon, mu milênio-mon, ziz milênio-mon, caralho, quatro milênio-mon. Ou seja, todas as variáveis do milênio-mon possível. Qual bíblia você disse disso? Tem um negócio do lado do calendário maia também, que até estava com um certo ano que já passou, só que o mundo não acabou. Na verdade, o calendário parou por uma única razão. Oi, eu sou um espanhol. Oi, eu sou um maia. Oi, eu vou te escravizar. Não, você não vai. Eu tenho que completar a cena? Agora eu tinha uma pergunta que eu queria fazer. Quem é que está assistindo a versão da Netflix de Xirra? Eu não. Eu parei no primeiro episódio. Meu, a série fica muito boa mais pra frente. A Felícia, tipo, o que todo mundo está comentando da série é sobre a redenção da Felícia, se foi merecida ou não. Bem, eu estou nem aí pra aquela série que é muita lacração. A Felícia passou pro lado dos mocinhos mais pra frente. Eu sei, eu sei que passa, mas cara, aquela série é tanta lacração, mas tanta, que eu tenho nojo. Ah, eu só estou assistindo porque eu cheguei até aqui, então eu quero ver como essa merda vai virar. Não, eu não estou vendo isso. Eu não estou vendo isso. Ai, meu nome. Você já assistiu a data de Friends? Qual? Parou? Final ruim. What? É, foi o link que está ruim. Ah, meu. Ah, uma tem personagem não. 1 Tem Ku não. Vou adivisar essa história do filme. Puta que pariu. Uma versão fêmea do protagonista de Tão de Pristões. Vão se fuder. Vão se fuder Seu japa, filha da puta Tipo Por mais que me pareça Nottor Stone Me fez eu ficar interessado em ciência Olá, eu sou especialista em biologia Gostaria de algumas aulas? É, ciência mesmo, não biologia Biologia é uma ciência É, tu falou de ciência tipo A ciência que foi a fundação Para criar sociedade moderna Ah, tá, esse aí Bem, dá pra Cara, química então, física Biologia também foi utilizada Cara, todas são utilizadas, ou seja Não tem uma ciência Que você pode escolher Não, eu tô dizendo aqui Tipo Biologia Pra Não foi tão importante Pro desenvolvimento humano Não foi? Como é que descobrimos Quais as curas? Por conta de animais Que tinham essas curas Como foi que descobrimos Certas organizações Nossa evolução É por conta da biologia Eu vou explicar Por exemplo Biologia Eu não tiro o mérito Pra tirar curas Pra doenças Beleza Ela tira o mérito Mas o que que foi Mais importante Pro desenvolvimento humano? Uma vacina Ou a porra da roda? Hum Aí é física Né, criatura? Então eu entendo o que eu quis dizer Qual foi a invenção mais importante Pra desenvolvimento humano? Foi aquele cara Que provou Que provou Aquela cereja venenosa E descobriu Que era venenosa Esse foi Desenvolvimento Mais importante Você tem que concordar comigo É, é Parece que a tecnologia Mas eu tô falando A invenção da tipo Antiga Que foram os fundamentos Pra virar o que virou A roda Foi muito mais importante Porque uma Uma vacina Eu sei Mas só que outra coisa A biologia também Tem outro ponto A biologia também Tem uma outra importância Cara Sério Essa importância É muito grande Animais Os animais Foram catalogados E foram descoberto Foram descoberto Os locais de caça Como pegá-los Estratégias E tudo mais Foi descoberto Por conta da biologia Ou seja Você está vivo Por conta que Todas as ciências Trabalharam juntas Ou seja O médico É igual a todas Eu sei Mas quem começou Realmente Foi os dois Na verdade Era a de massa Era a sexta A cidade O homem da terra É Desde o poder A deidade da pedra O homem da se virar Pra caçar e sobreviver Eu sei Quando ele começou Quando ele começou a catalogar As coisas Cara Quando eles começaram Eu sei Mas só que eu estou falando O seguinte Quando eles começaram A se adaptar Nessa maneira Que eu estou falando É que quando eles Aprenderam as localizações E começaram a catalogar Os animais Eles começaram A aprender sobre eles Melhor E poder utilizá-los Exemplo O cachorro O cachorro Quando ele foi domesticado Foi uma grande descoberta Sobre os canídeos E tal E até hoje Isso é utilizado Ou seja Todas Foram sempre Cara Foram sempre Cara Homens das cavernas São humanos Criatura Homens das cavernas São humanos E eles E eles serão isso A única diferença A única diferença É um cromossomo ao outro E deixa o biólogo falar É o seguinte Não Deixa eu falar Do meu ponto de vista Dos homens da caverna Para Os homens da Da sociedade moderna É a inteligência deles Que é mais desenvolvida É a única diferença Agora eu vou falar o seguinte Foram os homens das cavernas Que conseguiram Juntar Tanta biologia Para caçar Eu sou o valor de todos Ok Da biologia para caça Eles usaram Biologia para poder Catalogar os animais E também para descobrir Plantas e outras coisas Que são medicinais E outras coisas Que não se devem ser utilizadas Como por exemplo Quero saber qual foi A primeira idiota Que passou Era venenosa No cu Agora vamos falar Da física Na física Se não tivéssemos Descoberto A roda A lança O arco e flecha Estaríamos Fudidos Ou seja Ou seja Todas as ciências E a química também Pessoal A química Provém também De partes da biologia Por conta que A química tem o seguinte Pessoal Quem foi que descobriu Remédios Que se você mistura Parte de Parte de uma planta Com outra Você obtém um remédio Que cicatriza Quem foi que descobriu Foram eles Ou seja Todas as ciências São importantes Todas as ciências São foco Só muda Só muda Que você Quer aprender Qual? Quer aprender Física Química Ou biologia Eu aprendi Química E biologia Porque eu sou Uma mula Para física Então Eu aprendi Duas e três Então Todas as três São importantes Pessoal Bem pessoal Até o próximo vídeo Pessoal Se inscrevam no canal Curtam Compartilhem E turururu